Bom dia a todos, aqui é o Tenente Corrêa. Eu sou delegado do Serviço Militar da Guardação de Marabá. E o nosso bate-papo de hoje vai ser o seguinte. Não me alistei dentro do prazo. E agora, o que devo fazer? Então, se você é jovem e não se alistou dentro do prazo, ou seja, não se alistou até 30 de junho, nesse ano o prazo foi até prorrogado e mesmo assim você não conseguiu se alistar, ou até aquele que possui 19, 20, 21 anos, o que você deve fazer para ficar em dia com suas obrigações militares. Ok? Vamos lá. Primeiramente, vamos entender de onde surgiu a obrigatoriedade do serviço militar. Na nossa Constituição Federal, no seu artigo 143, fala que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. E no artigo 2º da Lei 4.375, 17 de agosto de 1964, que é a lei do serviço militar, ela fala o seguinte. Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar na forma referente à sua regulamentação. Vamos ver o que fala a regulamentação da lei do serviço militar no seu artigo 41. No seu inciso 1º, fala. A apresentação obrigatória para o alistamento será feita dentro dos primeiros seis meses do ano em que o brasileiro completar 18 anos de idade. Então, a partir do ano que completar 18 anos, nos seis primeiros meses, ou seja, de 1º de janeiro até 30 de junho, o jovem é obrigado a se apresentar e fazer o seu alistamento, seja ele de forma presencial, em uma junta do serviço militar ou online, através do site alistamento.eb.mil.br. A obrigação com o serviço militar, em tempo de paz, começa no dia 1º de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos. Ou seja, se você já possui mais de 45 anos, está no ano em que vai completar 46 anos, você já está isento do seu alistamento. Ao apresentar numa junta, você vai receber um documento chamado atestado desobrigado, no qual você não tem mais obrigação com a lei do serviço militar. O que acontece se eu não alistar? Você ficará em débito com o serviço militar, tendo problemas para tirar CPF, título de leitor, passaporte, assumir cargo público, entrar em instituições de ensino, faculdade, ser admitido pelo RH das empresas, ser fechado nas empresas e outros problemas mais. Então é muito importante você não deixar passar a oportunidade de regularizar a sua situação militar. Agora vem a dúvida, quanto terei que pagar por não ter me listado dentro do prazo? Então, o artigo 176-1 da lei que regulamenta a lei do serviço militar. Ao alistar-se fora do prazo, você está infringindo esse artigo e atualmente a multa é de R$ 5,08. Existe uma atualização trimestral que em janeiro será corrigida pelos índices de inflação e não é nada de absurdo. Então, observa que o valor é baixo para você ter em dia a sua situação militar resolvida. Posso me alistar de forma online, mesmo fora do prazo? A resposta é a seguinte. Atualmente, o site de alistamento online, que é esse site aqui, alistamento.eb.mil.br, não está aceitando alistamento do cidadão fora do prazo. Teve uma época que estava aceitando, mas atualmente não está aceitando. Então, hoje eu entrei no site aqui do alistamento militar, que é o alistamento.eb.mil.br, e tentei fazer um alistamento de um cidadão fora da classe. Fora da classe é aquele cidadão que perdeu o prazo. Então, quando você digita aqui a tua data de nascimento, eu coloquei 22 de 10 de 1993, então já apareceu aqui a informação de que esse cidadão é uma classe invalida para alistamento. E fala que não pertence à classe atual de alistamento e manda procurar uma junta do serviço militar da sua cidade. Ok? E vem a dúvida, mas aonde fica a junta do serviço militar da minha cidade? Então, ao acessar esse link aqui, que eu vou colocar na descrição desse vídeo, os senhores, ao digitar aqui o nome do município e clicar em pesquisar, automaticamente vai aparecer o endereço, o local, o e-mail e o telefone da junta da cidade que você está morando. Muito importante frisar, que você tem que ir na cidade que você está morando. Você pode ter nascido lá em Alagoas, estar morando em São Paulo, tá? E morando há mais de um ano, então você tem que ir lá para resolver a sua situação na cidade atual, aonde você está morando. Por fim, eu quero concluir agradecendo a audiência de todos aqui no nosso canal. Caso tenha alguma dúvida recorrente, pode colocar no link de comentários, que eu estaria aqui para ajudar os senhores. Desde mão, desde já, agradeço mais uma vez o apoio de todos os senhores, curta o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus.